Vamos ouvir agora o que o cientista político e filósofo João Pereira Coutinho diz sobre os woke, quem são eles? Eu gosto da cultura woke e gosto sobretudo do ponto de vista intelectual ou para ser mais rigoroso do ponto de vista religioso. Porque de certa forma é um pouco isso que a cultura woke é, é uma espécie de religião para pessoas que deixaram de ter religião. E existem vários aspectos da cultura woke que de certa forma mimetizam as estruturas tradicionais da religião, em especial do cristianismo. Na cultura woke temos o pecado original. Esse pecado original normalmente está associado ao racismo, à opressão, ao imperialismo. Na cultura woke temos uma espécie de apelo para que a humanidade possa expiar os seus pecados. Portanto, todos somos pecadores, o que significa que todos temos que fazer esse caminho rumo, de certa forma, à absolvição, uma absolvição coletiva. E tal como acontece também na religião, na cultura woke, temos também figuras que são figuras messiânicas, que apontam o caminho que nós devemos percorrer. E essas figuras podem ser Greta Thunberg, podem ser Oprah Winfrey, ou seja, também a cultura woke tem os seus sacerdotes, tem os seus santos. E, portanto, é interessante verificar que a cultura woke vai parasitando as estruturas tradicionais da religião. Existe um outro aspecto que eu acho que também é importante e que reforça a natureza religiosa da cultura woke. É que quando nós vemos as pessoas que fazem parte destes movimentos woke, normalmente são mais brancas do que propriamente negros ou latinos. Isso também tem uma explicação, sobretudo nos Estados Unidos. É que, ao contrário dos brancos, os negros e os latinos ainda continuam, apesar de tudo, a ir à igreja. Isto significa que negros e latinos têm uma religião tradicional. Os brancos que se afastaram da igreja, se afastaram da religião, acabaram por ter que abraçar uma outra forma de religiosidade, o que só confirma que os seres humanos também são animais religiosos. O JP, o João Pereira Coutinho, ele está, pelo que eu entendo, ele está apontando, inclusive, um caráter um tanto fanático dos woke, porque os woke têm uma pegada, que é uma pegada meio torquemada, aquele inquisidor espanhol famoso, famoso no sentido da história, que é essa coisa de você apontar o dedo. Ele cita a Greta Thunberg, que é, ela é muito típica, essa coisa de eu quero que vocês paniquem, essa coisa de apontar o dedo e dizer, você é pecador, você vai para o inferno, enquanto que os woke se consideram pessoas superiores. Isso também é uma característica ligada à chave de análise que faz o JP, quer dizer, nesse viés da seita. Agora, a coisa que ele fala no final, de que a maior parte dos americanos, ainda os negros e os latinos, ainda são aderentes a religiões, digamos, tradicionais, enquanto que os brancos, muito secularizados, muito ricos, cosmopolitas, então acabam perdendo a pertença a uma comunidade religiosa que tem, de alguma forma, dogmas, regras, liturgia e tal. Então, eles criam para eles essa... Não tem coisa mais autoritária e inquisitorial do que a cultura woke dentro de uma universidade, a ponto de que até os próprios colegas têm medo de falar na sala de aula. Talvez seja desnecessário falar, mas vamos lembrar que contém ironia o que o JP Coutinho está falando. Hoje em dia é necessário. Não tem demais falar. Eu acho que é necessário, sim, falar que contém ironia. Contém ironia. Entre parênteses. Contém ironia. Contém ironia. Contém ironia. Contém ironia. Contém ironia. Contém ironia. Obrigado.